O presidente Lula está na Arábia Saudita, os sauditas se admiram do tamanho da comitiva brasileira, mas também se admiram da falta de desempenho no inglês da comitiva brasileira. Eu acho estranho, por exemplo, que o presidente da Apex, que é o órgão de promoção de exportações do Brasil, não fala inglês. Aliás, era uma exigência para ele ocupar o cargo e a exigência foi superada. Deram um jeitinho. O Papa não vai à reunião da COP, portanto não vai haver o encontro de Lula com o Papa. E as pessoas estranham também que se faça uma reunião de meio ambiente lá em uma região produtora de combustíveis fósseis. Depois o presidente Lula vai à Alemanha e na volta, não sei se já vamos ter informação, confirmação, se ele vai ou não à posse do presidente do país vizinho e sócio no Mercosul. Bolsonaro foi convidado, aceitou e fica assim uma grande expectativa como o cerimonial da República Argentina vai organizar, se for Lula. Aí Bolsonaro fica representando metade do país e Lula outra metade, tal como foi no segundo turno da eleição. Mas enfim, vai ser interessante a gente ver o que vai acontecer. Por falar nisso, mais uma jogada do Millet me chamou a atenção sobre aerolíneas argentinas. Foi fundada em 1949, era privada, depois foi estatizada, em 1979 foi estatizada, ficou estatizada até 1990, depois foi privatizada de novo, a Ibéria espanhola tomou conta, mas aí foi desprivatizada, voltou a ser estatal em 2001. Quando veio o governo Macri, vamos privatizar de novo. Mas aí, antes de privatizar, entrou o Fernandes e acabou com a privatização, ainda incorporou a Austrália em 2020. Tem 84 aviões, 12 mil empregados. Bom, mas aí, quando souberam que Millet disse que ia privatizar, o presidente do Sindicato dos Pilotos, Biro, Pablo Biro, disse assim, antes tem que me matar. Os sindicatos botaram lá cartazes, aerolíneas é nossa, a aerolínea é nossa. Aí o Millet teve a ideia, opa, vou dar para os sindicatos, então vou dar para os empregados. Afinal, a Varig, aqui no Brasil, era dos empregados, da Fundação Rubem Berta, que controlava. E o Millet disse, olha, são 84 aviões, aviões bons, ainda tem mais 12 que estão querendo comprar da Embraer, o MB-195. Então, uma frota boa. Os empregados são trabalhadores, são capazes. Eles vão acabar expulsando aqueles que estão só fazendo política e não contribuem em nada. Vamos dar para os empregados. Meu Deus, a reação foi, não, 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 não queremos. Os empregados não querem, porque aí vão ter que assumir. Vão ter que trabalhar, vão ter que assumir as responsabilidades. É muito mais fácil que o Estado tape todos os buracos, tape os déficits, deixe as pessoas sem produtividade, não. É isso. Esse é o problema da empresa estatal. Só para pegar aerolíneas argentinas e mostrar como exemplo. Está aí a nossa Petrobras já está acabando com a privatização de refinarias. Bom, e por falar nisso, aconteceu dias atrás, mas é marcante. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, foi lá na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara e foi perguntada sobre os casos de miocardite, pericardite, embolias e tal, morte súbita de jovens, quase um surto. Ela disse que não sabia disso. Depois se levantou, foi embora, alegando que tinha que embarcar lá na viagem de Lula. A presidente da comissão, a deputada Bia Kicis, protestou. Olha, nós combinamos quatro horas. E não deu isso. Aí deu um rebuliço lá e ela foi embora com os assessores. Foi estranho. Eu não sei como se encara a gravidade de um empregado do poder público, como é o caso de um ministro, dando as costas para os representantes do povo, representantes diretos do povo, que é a origem do poder. Não sei como encarar isso se a gente não está acostumado ainda com a democracia em que o povo é o mandante, mas não sabe disso. E os mandatários que estão representando o povo, tampouco fiscalizam os servidores do povo, que estão recebendo para prestar serviços para o povo, que paga impostos exatamente para isso. Bom, só queria registrar a vitória da justiça. Uma decisão de Cássio Nunes Marques sustendeu lá em Apitereua uma ação policial que estava cometendo grande injustiça. Porque são brasileiros que foram lá assentados pelo INCRA em 1994 e depois criaram uma reserva em 2007. E eles estavam lá dentro da tal extensão Apitereua. Uma reserva de quase 800 mil hectares com 300 índios. Daí 2.500 hectares por índio. E que nem é mais índio. Eu vou chamar de brasileiro. Não tem que separar os brasileiros. Todos são brasileiros. Mas, meu Deus, teve suicídio, teve morte, o sujeito enlouqueceu, quis tirar uma arma de um oficial da Força Nacional, levou dois tiros e morreu. Depressão, escola fechando, criança morrendo de medo da barulheira dos helicópteros, dos veículos da polícia, das bombas de efeito moral. Gente, gado morrendo de fome, de sede, porque foi obrigado a sair de lá e não tinha onde beber, onde comer. Foi uma tragédia que foi suspensa agora. Vamos ver o resultado definitivo disso. Vamos ver o resultado definitivo.